Oi gente! Olhem só este cabelo super volumoso. Tinha tempo que eu não aparecia aqui com cabelo mais volumoso, né? Ultimamente eu tô mais na definição. Mas é que hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Como dar volume no cabelo cacheado? 16 dicas e truques infalíveis. Então se você tem o cabelo cacheado, crespo, ondulado, quer ter mais volume. Se você tem o cabelo curto, tem pouco cabelo, tem o cabelo murcho, quer dar um volume a mais no seu cabelo, fica aqui até o final porque eu trouxe pra vocês dicas assim perfeitas. Esse vídeo realmente tá muito completo, muito recheado. Eu tentei assim lembrar de todas as minhas dicas, de todos os meus truques, de tudo que eu faço, de tudo que eu já vi por aí. Enfim, fui pesquisando coisas novas também. Então eu reuni aqui 16 dicas, tem muita coisa. Então eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então se vocês gostam de vídeos assim, né? Se vocês estão gostando desses vídeos de dicas de cabelo, me contem aqui nos comentários. Cliquem muito no gostei pra eu saber. E se inscrevam também pra acompanharem os próximos. Já aproveita também e manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que tem o cabelo cacheado, que às vezes quer ter mais volume, quer talvez tirar também o fator encolhimento do cabelo. Porque essas dicas também funcionam um pouco pra isso. Mas especialmente aquelas amigas, né? Que tem o cabelo mais murchinho, que às vezes ficam reclamando, que querem ter o cabelo mais volumoso. Então essas dicas aqui são perfeitas. Já mando o vídeo aí pra elas, tá bom? Então bora lá. Dica número 1. Evitar tratamentos muito pesados, com muitos olhos. Aqui essas dicas, elas começam lá desde, sabe? Desde antes da finalização. Então eu quis dizer isso daqui. Porque às vezes o seu cabelo é mais ondulado, é mais fino, você tem menos cabelo. E talvez ele não tenha tanta necessidade assim também de um tratamento muito pesado. E aí de fato está pesando no seu fio e isso tá interferindo no volume, né? Tá deixando o seu cabelo mais murcho. Tem alguns cabelos que até alisam, dependendo se, né? Se faz um tratamento muito profundo. O cabelo da minha mãe é assim. O cabelo da minha mãe é mais ondulado. E ela fala, ela fala assim, se eu usar um condicionador muito bom, que é muito hidratante, que é muito nutritivo, meu cabelo fica liso e sem volume. Então repara aí se você não tá fazendo um tratamento muito pesado no seu cabelo, né? Seja na máscara, no condicionador. Porque isso vai interferir lá na hora da finalização do resultado final do seu cabelo. Então não é que você vai deixar de fazer tratamentos que você não vai cuidar. Mas você vai optar por tratamentos que sejam mais leves, que vão tratar o seu cabelo, mas que não vão pesar mesmo no fio. Dica número 2. Não deixar resíduos de produtos no seu cabelo. Quando for lavar, lava bem o cabelo, lava corretamente. Retira todo e qualquer resíduo que possa ficar ali no seu cabelo. Porque esse acúmulo de produtos no fio pode interferir também no volume. Pode deixar o seu cabelo mais murchinho, né? Porque vai tá ali pesado de tanto produto acumulado. Então já tem um vídeo aqui no canal em que eu fiz nesse estilo assim, né? Dando dicas. Sobre como lavar o cabelo corretamente. Então vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também. A dica número 3 já vai adentrando aí na parte da finalização. Que é usar um creme de pentear leve. Eu sei que essa dica é muito óbvia pra algumas pessoas, mas pra outras não, né? A pessoa tá lá usando creme que é bem pesado. E isso interfere demais. Eu acho que esse daqui é um dos principais pontos pra quem quer ter volume. Tanto que, como agora eu ando mais no time da definição, né? Porque me dá mais day afters no meu dia a dia, tem ficado mais prático. Então eu opto por cremes pesados. Então, se eu quisesse o volume, eu iria optar por cremes leves. Então, como saber se um creme é leve? É quando ele é fluido? Não necessariamente. O creme que eu uso, ele é fluido, mas ele é super pesado. Então você vai ter que ver, de fato, a textura, assim. Se quando você aplica na mão, ele fica mais oleoso. Às vezes você vai ter que testar mesmo, né? Usar o produto no seu cabelo. Ou assistir resenhas, assistir vídeos. Pra você ter uma noção de como ele se comporta no cabelo. Mas não quer dizer que só porque o produto é mais durinho, que ele seja mais pesado. Porque tem produtos que são durinhos e que são leves. Por exemplo, tem um creme da Soul Power pra onduladas, que ele é mais... Ele tem uma textura um pouco grossinha, assim. Tipo, ele não é tão fluido. Mas ele é leve. Então, se você for só pela textura também, você pode acabar se enganando. Então, muitas vezes vai ter que ter teste. Vai ter que pesquisar mesmo, tá? Então, opte por um creme leve. Um creme que não seja muito concentrado. Que não tenha muito óleo. Às vezes na embalagem já vem escrito, né? Que é mais voltado pra cabelos finos, cabelos leves, cabelos ondulados. Às vezes o seu cabelo é cacheado ou crespo. Mas se você quer mais volume, você pode pegar um creme pra cabelo ondulado. Porque geralmente eles são mais leves. Creme que não tem muito óleo na composição. Enfim, você vai ter que ir dando uma pesquisada. Eu vou deixar pra vocês aqui algumas dicas de creminhos que são mais leves, tá? Vou deixar os links aqui na descrição. Dica número 4. Aplicar pouco produto. Essa dica aqui serve também caso você não tenha um creme leve. Ana, eu não tenho um creme leve. Só tenho um creme pesado aqui, mas eu quero ter mais volume. Então aplica pouco produto. Ana, eu tenho creme leve e quero mais volume ainda. Então aplica pouco produto também. É uma dica assim que ajuda nos casos de quem não tem o creme leve, né? E você diminui a quantidade de produto, né? Se é um produto mais concentrado. Porque aí, querendo ou não, ele vai ficar mais leve. Mas assim, no geral, pra quem quer ter mais volume, o ideal é aplicar menos produto mesmo. Porque quanto mais produto, né? Mais vai pesar ele no cabelo e isso vai interferir no volume. Então lembrem-se sempre disso. Às vezes, enquanto a gente tá finalizando, a gente pensa, ai, vai ficar pouco, né? Eu queria aplicar mais. Mas experimenta aplicar menos. Às vezes, depois que o seu cabelo sugar, ele vai continuar hidratado, vai continuar brilhoso. Mesmo com pouco produto. E vai ficar mais leve, vai dar mais volume. Então vai testando, tá? Não fica com medo de aplicar pouco produto se você quer volume. Porque esse é um dos passos também principais pra conseguir, né? Deixar o cabelo mais volumoso mesmo. Dica número 5. Não aplicar produto na raiz. O certo pro seu cabelo ficar bem cuidado é não aplicar produto no couro cabeludo. Então, se você gosta de mais definição, de um cabelo com menos volume, não tem problema você aplicar o creme desde a raiz. Contanto que ele não fique ali no couro cabeludo, né? Que ele não acumule no couro cabeludo. Então, você pode aplicar na raiz, né? Desde a raiz, mas não pode aplicar no couro cabeludo. Por que que eu tô falando isso? Porque, beleza, entendido isto, aí vem a parte pra quem quer ter volume. Que é melhor que você não aplique na raiz. Então, você vai começar a aplicar creme a partir daqui, ó. Por quê, né? Tipo, do comprimento até as pontas. Porque se o seu cabelo é mais murcho na raiz, se ele tende a ficar mais baixinho, se você não aplicar produto, vai facilitar muito a ter mais volume. Então, lembre-se disso na hora da finalização. Comece a aplicar o creme do comprimento até as pontas e não aplica na raiz. A dica número 6 é aplicar mais água e menos creme. Beleza, eu já falei de aplicar menos creme, mas essa dica aqui é focada na água. Quando você aplica mais água, você dilui ainda mais o creme, o creme fica mais leve. E aí, a finalização fica mais leve também, o seu cabelo fica mais leve e você vai ter mais volume. E eu sei que tem gente que não gosta de finalizar o cabelo muito encharcado, mas é uma opção pra quem quer ter mais volume. Testa, experimenta e vê se no seu cabelo vai dar mais volume, né? Se o cabelo vai ficar mais leve. Pra algumas pessoas, acontece o contrário. O cabelo pode ficar com menos volume. Então, é teste mesmo. No meu cabelo, geralmente, ele fica bem mais volumoso. Ele fica bem mais leve quando eu aplico bastante água, porque aí o produto dilui, sabe? Então, testem essa dica e me contem. Inclusive, testem tudo e me contem aqui nos comentários. É claro que você pode fazer todas essas dicas juntas, mas você pode também testar uma ou outra e ver o que mais funciona pro seu tipo de cabelo. E aí, você vai me contando tudo aqui nos comentários. A dica número 7 também é muito importante. Quando você estiver fazendo a fitagem, né? Aplicando ali o creme, mexa por mexa, desembaraçando e tal, não deixa os cachos muito grudadinhos. Sabe? A hora que você tá aplicando o creme, você pode até fazer aquela técnica de Ray and Shake, que é aquela finalização que você estica e chacoalha, né? Você faz a fitagem e chacoalha. Porque os seus cachos, quanto mais desgrudados uns dos outros eles ficarem, assim, ó, tipo, quanto mais desgrudado, ó, mais volume dá. Aí, se na finalização, enquanto você tá aplicando o creme, você deixa as mechas muito grudadas, vai ficar mais grudadinho o cabelo. Ele vai ficar com menos volume. Então, sempre chacoalha na hora que você estiver finalizando, que você estiver fazendo a fitagem. A dica número 8 é também ali na hora da finalização, de você não fazer divisões muito certinhas. Hoje em dia, eu sempre divido, né? Eu vou dividindo o meu cabelo ali. Mas, se você quer ter mais volume pra deixar a raiz mais solta, mais pra cima, uma dica é você não fazer a divisão muito certinha, sabe? Então, evita de ficar fazendo assim, ó, bem certinho na hora que você for pegar as mechas pra finalizar. Tenta fazer um zigue-zague, pegar mais aleatório, porque isso pode ajudar também o seu cabelo a ficar mais volumoso, a ficar mais solto na raiz. A dica número 9 é chacoalhar a cabeça após terminar a finalização. Então, terminou de aplicar o creme ali em todo o cabelo, né? O cabelo ainda tá molhado, você vai esperar secar. Antes disso, dá uma chacoalhada, faz a Joelma, chacoalha a cabeça de um lado pro outro, porque isso vai auxiliar naquilo que eu falei de deixar os cachos mais desgrudados. Você tem que ir fazendo isso enquanto tá finalizando, mas no final você pode fazer esse up, né? Esse a mais chacoalhando a cabeça. Eu acho essa dica perfeita. Eu uso ela até hoje, mesmo gostando de mais definição. Eu faço essa dica sempre, porque isso de desgrudar os cachos, o cabelo fica mais bonito depois, sabe? Fica mais solto, os cachos ficam mais realçados. E pra quem quer ter volume também é uma boa, porque já vai desgrudando ali os cachinhos uns dos outros. A dica número 10 é muito boa pra quem tem o cabelo mais ondulado, que é pra dar volume na raiz. Se você tem a raiz muito murcha, né? A raiz mais lisa, você vai prender ela com grampos. Você pode fazer tipo assim, ó. Eu vou tentar colocar algum vídeo, alguma foto aí por cima, mas você vai fazendo assim, ó, e prende com grampo e deixa o seu cabelo secar com esses grampos. E aí, o seu cabelo vai secar com a raiz mais pra cima mesmo, né? Vai dar tipo uma ativada ali na raiz, uma cacheada a mais na raiz. Vai facilitar muito no volume depois. Então esse é um truque que muitas onduladas fazem e que realmente faz muita diferença. A dica número 11 é você deixar o cabelo secar naturalmente um pouco e depois usar secador. Eu sempre gosto de deixar o cabelo secar um pouco naturalmente porque se eu já venho com o secador direto, além de não dar tanto volume, o cabelo fica meio embaraçado com muito frizz. Lembrando que quem gosta de mais volume vai ter que aceitar o frizz também, né? Assim, não dá pra você querer tudo, né? Ai, quero volume, mas não quero frizz. Gente, se você quer ter volume, com certeza seu cabelo vai ficar com mais frizz. Quando eu gostava de usar o cabelo bem volumoso, eu sabia disso, né? Então meu cabelo ficava sim com mais frizz, né? Hoje aqui, né, por exemplo, ele tá com mais volume, se vocês forem observar, ele tá com mais frizz, né? Tá em vídeo, disfarça muito, viu? Mas se vocês estivessem aqui pessoalmente, vocês iam ver que o cabelo fica sim com muito mais frizz. Então é importante saber disso, né? Entender isso. Mas a dica número 11 é sobre o secador. Eu amo secador pra dar volume, particularmente no meu cabelo, é uma das coisas mais eficazes pra dar volume. Foi o que eu usei aqui hoje, inclusive gravei um Reels lá pro Instagram. O secador pra mim, assim, de fato, dá um super volume no cabelo. Eu vou batendo assim, vou chacoalhando com as mãos enquanto eu uso o secador e o cabelo vai ficando super volumoso. Me contem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo mostrando na prática essas dicas, né? Como eu aplico essas dicas no meu cabelo. Sei lá, um vídeo de finalização com bastante volume, né? Como dou volume no meu cabelo hoje em dia. Enfim, me contem aqui nos comentários se vocês querem, que aí eu posso trazer e mostrar como eu faço no secador, tudo detalhadamente. Você pode usar um protetor térmico pra evitar que o seu cabelo danifique e tal, mas querendo ou não, sempre dá uma danificadinha, né? Qualquer coisa que seja quente, que seja térmica no nosso cabelo vai dar uma danificadinha, mas é só você ir mantendo os cuidados com o seu cabelo depois. A dica número 12 é usar difusor. Aí vai depender do seu tipo de cabelo. O meu cabelo, se eu uso difusor, ele fica com menos volume. Mas eu sei que tem cabelos mais ondulados, que tem o cacho mais aberto, que se usam difusor, dá muito mais volume. O cabelo, ele fica mais pra cima, fica mais encorpado, mais volumoso mesmo. Então, tudo é teste, né? Testem aí, contem depois. A dica número 13 é o queridinho pente garfo. Eu amo, usei bastante por muito tempo. Eu acho que é uma ótima alternativa pro secador. Caso você não queira ficar usando secador toda hora, o pente garfo, ele pode tanto substituir quanto fazer a manutenção do seu volume ao longo do dia. Você usou o secador no começo do dia, aí depois você vai usando o pente garfo ali pra fazer aquela manutenção. Então, geralmente, ali na raiz, né? Você vai garfando a raiz e ele vai ajudar bastante a dar volume. Também é uma das ferramentas mais eficazes pra dar volume no cabelo. E aí, você usa mais na raiz, né? Caso você não queira perder a definição do cabelo, das pontinhas, você vai focar em aplicar na raiz, no comprimento. Em aplicar, né? Em passar o pente na raiz e no comprimento. A dica número 14 é use as suas mãos. Não tem pente garfo? Ou até tem o pente garfo, mas quer valorizar ainda mais? Use as mãos, gente. Às vezes, a gente tem mania de fazer isso aqui no cabelo, ó. Ai, vai arrumar o cabelo e faz assim. Isso tira o volume, não fica legal. Então, é você fazer isso aqui mesmo, ó, sabe? E dando aquela ativada com os dedos. Você pode fazer um próprio pente garfo, sabe? Tipo, você pode usar os seus dedos como o pente garfo. As mãos são uma das melhores ferramentas também pra dar o volume no nosso cabelo cacheado. E você pode usar também pra desgrudar os cachinhos depois, né? Então, o cabelo já tá pronto, né? Já tá finalizado, já tá seco. Você vai desgrudando alguns cachinhos que ainda estão grudados porque isso vai ajudar a dar mais volume ainda. Então, use as suas mãos aí pra dar ainda mais volume no seu cabelo. E também pra arrumar, assim, sabe? Pra, tipo, modelar. Dica número 15, shampoo seco. Aqui entra shampoo seco e também alguns sprays pra dar volume. Porque eu sei também que existem esses tipos de produtos, né? Que não são necessariamente shampoo seco, mas é um pozinho ali, né? Ah, é verdade. É tipo um pozinho que você joga pra dar volume. Eu já até usei muito tempo atrás. Não usava sempre, mas já testei esse tipo de produto e até que funciona. Então, se o seu cabelo tem a raiz muito grudadinha, muito fininha, né? Pouco cabelo, experimenta, né? Shampoo seco, pozinho pra dar volume. Tem produtos assim, né? Tem que aplicar pouca quantidade, senão dá um efeito estranho. E eu acho que até danifica, né? A longo prazo se você aplicar muito. Mas, é uma vez ou outra pra dar um truque ali, né? Sei lá, num dia especial. Esses produtos são muito legais. Então, deem uma pesquisada sobre isso. Eu vou ver se eu consigo encontrar alguns também e colocar o link aqui na descrição pra vocês. E a dica número 16 pra fechar com chave de ouro é o corte em camadas. Sempre que fala de corte, isso é que algumas pessoas não gostam. Porque tem gente que tá querendo deixar o cabelo crescer, que tem medo de cortar o cabelo. Mas, gente, não tem como. O corte faz muita diferença pro volume. Quantas fotos de antes e depois a gente vê por aí, né? De cabelos que não tinham volume nenhum, que não tinham definição nenhuma. E com o corte, mudou tudo, né? Realçou tudo. Corte que tem camadas, né? Ele valoriza muito o volume do cabelo cacheado. Procure um corte, né? Vá num bom salão, num bom cabeleireiro e procura um corte que vai valorizar, que vai dar mais volume pro seu tipo de cabelo. Isso faz toda a diferença se o seu cabelo tiver muito reto ou até muito comprido, né? Tem alguns cabelos que... Alguns tipos de cabelos que quando estão muito longos eles perdem volume também. Ou o contrário, né? Tem cabelos que curtos eles ficam com menos volume e longos eles ficam com mais volume. Então, veja um corte que vai valorizar aí esse volume que você tanto quer. Me contem aqui nos comentários qual dessas dicas vocês ainda não sabiam, vocês ficaram curiosas aí pra testar, quais dessas vocês já colocam em prática e me contem também as dicas de vocês, né? Se teve alguma dica que eu ainda não sei, que eu não falei, que eu esqueci, enfim, e que você faz, me conta aqui nos comentários, tá bom? Vamos usar os comentários aqui como uma forma da gente interagir, da gente trocar dicas. E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com a amiga, como eu falei, né? Manda aí pras amigas que amam essas diquinhas de cuidados com o cabelo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tcharam! 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 Tcharam!